Seja bem-vindo ao nosso festival online de dezembro. Hoje eu vou mostrar para vocês maravilhosos orquídeas que temos nesta época do ano festivo e tão feliz. Bom, já adiantando para vocês, vou mostrar para vocês também um sorteio que está acontecendo lá no nosso site para os nossos clientes e também brindes especiais. Vou começar mostrando então a planta que vai ser sorteada. Olha aqui que lindo. Essa é uma Laelia Purpurata, uma matriz, e esse é um cruzamento de purpurata russeliana com purpurata mandaiana. Olha que linda. Quem tem direito a participar desse sorteio, como que vai funcionar? Todas as compras feitas do nosso site, de 7 de dezembro a 14 de dezembro, que é a nossa semana especial do pré-natal, porque como a gente faz as vendas online, a gente precisa garantir todos os pedidos antes de chegar a data do Natal para vocês conseguirem entregar os presentes, se presentearem também. Então as compras de 7 a 14 de dezembro, qualquer valor de compras, e estará concorrendo a essa maravilhosa purpurata aqui. É uma matriz do meu pai e ele vai sortear para vocês porque dia 14 é o aniversário dele. Então tem mais esse maravilhoso motivo. E os brindes, vou mostrar também para vocês. Vamos ter 3 brindes diferentes. As compras acima de 100 reais, esse valor é excluindo o preço do frete, tá pessoal? É o valor em compras de plantas ou produtos, né? Qualquer item que tiver lá no site que você comprar e desce os valores que eu falar, você já tem direito ao brinde. Então as compras acima de 100 reais, ganha essa muda de catleia aqui. Olha que linda. É uma muda sortida. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a Maripá, mas pode ser a Maripá, pode ser a Margarete, a George King, né? Então pode não ser sortida. Depois, as compras acima de 200 reais, ao invés de ganhar uma muda, vai ganhar uma pré-adulta, que vai ser esta aqui. Uma catleia remo-prado crown. Olha que linda essa aqui. E as compras acima de 300 reais, ao invés de ganhar uma pré-adulta, vai ganhar uma catleia espécie em idade de floração, que é uma leopolde marisqueira. Olha que linda. Então a cada compra, vocês têm direito a um brinde e o brinde varia de acordo com o valor da sua compra. Então se você comprou 150, por exemplo, você ganha uma muda. Se você comprou 200, ou 210, ou até 299, você vai ganhar uma pré-adulta. E acima de 300, ganha uma em idade de floração. É um brinde por compra, tá pessoal? E esse brinde varia, né? Ele vai melhorando conforme o valor da sua compra. Quem tem direito a esses brindes? Compras feitas de 7 de dezembro a 14 de dezembro, beleza? Então vou mostrar pra vocês agora as plantas, né? O que eu mostro pra vocês nos festivais é o que tem florido agora nessa época. Mas lá no site você vai encontrar uma grande variedade de orquídeas e também de produtos pra você manter sua orquídea bem. Afinal, né? A gente quer que todas as suas orquídeas fiquem lindas assim. Então com os adubos corretos e o substrato e os outros produtos também, você consegue manter ela cada vez mais linda. Vamos então? Vou começar por essa maravilhosa, que é uma Laelia purpurata tipo, pessoal. As purpuratas e as pintadinhas são as rainhas de dezembro. São as plantas que a gente mais vai ter em dezembro. E já avisando vocês, né? Pra quem não me conhece, eu acabei não me apresentando. Eu sou a Larissa e aqui é o Orquidário Campo das Orquídeas. Somos situados em Guararema, São Paulo e enviamos para todo o Brasil. As vendas são feitas através do nosso site, o www.campodasorquídeas.com.br E também pelo WhatsApp, se você desejar, que eu vou deixar o número aqui embaixo pra vocês. Voltando aqui, essa é a Laelia purpurata tipo. E a gente vai ter muitas variedades de purpuratas e de pintadinhas. O vegetal que a gente tem disponível pra vocês, eu sempre vou mostrar a flor, né? Como ela é. E depois o vegetal que a gente tem pra envio. A gente não envia pra vocês plantas floridas, nem plantas em botões. Porque elas murcham na caixa, então não vai chegar a florzinha, não vai chegar inteira pra você. Então a gente envia apenas o vegetal pra vocês. Esse é um vegetal pré-adulto. Então ano que vem ele começa a primeira floração e o valor dele é R$ 39,90. Mais uma que a gente vai ter por aqui. Essa é uma novidade, né? É um cruzamento de brabante com cruzeiro do sul. Uma das pintadinhas maravilhosas, pessoal. E o vegetal que vai pra vocês é esse aqui, ó. Muito, muito lindo. Bem enraizado, olha que lindo. E o valor desse vegetal é R$ 83,90. Muito bonito, né gente? Nossa princesa, né? Tá fazendo um sucesso por aqui. É a nossa Catleia do Natal. A Catleia Suzuki Head Start. Significa estrela vermelha, né? Tem tudo a ver com Natal e ela dá flor justamente nesta época. O vegetal que vai pra vocês é esse aqui, ó. Nesses brotos novos ela já dá flor nesse ano cuidando direitinho. Então a gente sempre aconselha vocês a cultivarem direitinho, né? Pôrem os adubinhos, plantar no substrato certo. Pra ela dar flor pra você todos os anos, ó. Cachos lindos de flor vermelha. Então aqui, ó. Suzuki Head Start disponível pra vocês. É a nossa Catleia do Natal por R$ 65,90. Mais uma Purpurata que temos aqui, ó. Esta é a Laelha Purpurata Flâmia. Muito, muito linda, gente. E vamos ter disponível a muda pra vocês. Olha esse broto que lindo. As mudas em torno de dois anos ou dois anos e meio pra iniciar a floração. E o valor dessa muda é R$ 34,00. Muito bonito. Vamos ter pra vocês a Suzuki Colossus. Olha que linda essa flor. Muito, muito, muito linda. E essa aqui, gente, vai no vaso sofisticado pra vocês. As plantas que eu mostro, elas são enviadas com as raízes nuas. Exceto essas do vaso sofisticado, tá? Então, essa aqui vai no vaso sofisticado pra vocês, ó. Bem lindona. Olha que vegetal grande, bonito. E o valor dela é R$ 65,90. Mais uma pintadinha que a gente vai ter por aqui é a Durigan Big Spots. Olha aqui que linda. Perfeita, né, gente? Uma flor perfeita, maravilhosa. Esse é o vegetal que vai pra vocês. As Durigan são todas bifolhadas, né? E as pétalas delas são duras. Então, isso é muito interessante. Esse é o vegetal que vai pra vocês. E o valor dela é R$ 83,90. Vou pôr ela aqui. Vamos ter essa maravilhosa, né? Saindo um pouquinho das catleias. Que é aqui de cheiro de coco, pessoal. A maxilaria tenue folha. Olha aqui que belezinha. Então, temos o vegetal adulto, né? Que é esse aqui. E vamos ter as mudas também. A mudinha, ela tem... As florzinhas dela têm o aroma de coco. A grande é R$ 49,90. A pequena, R$ 29,90. Vamos ter a Dagmara. Dagmara Joy Amada. Olha aqui que linda. Uma novidade também. Esse é o vegetal que vai pra vocês. Já é um vegetal adulto, ó. Brotos novos lindíssimos. E o valor dela é R$ 59,90. Também disponível lá no nosso site. A gente envia pra todo o Brasil. E as vendas são feitas através do site. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se você estiver acompanhando pelo Facebook, curta a página. Porque a gente tem vídeos aqui todos os dias, né? Mostrando pra vocês novidades, muitas coisas maravilhosas. E também teremos lives no fim do ano. Mais pra frente do vídeo eu explico pra vocês. Além disso, né? Temos frate grátis pra algumas regiões. Temos os brindes que eu mostrei no início. Vou mostrar depois de novo. Temos o sorteio. E também um sistema de fidelidade de pontuação. Então o nosso site pra você adquirir suas orquídeas é maravilhoso e cheio de benefícios. Vou mostrar pra vocês a Laelia Purpurata Carne, pessoal. Olha que linda que ela é. Tem esse labelo cor de carne. E a gente vai ter disponível pra vocês a muda. Olha que muda linda. O valor da muda, R$ 34,00. Florido pra vocês. Vou mostrar a Yamanashi, pessoal. Catleia Yamanashi. Olha que linda. Ela é uma das maiores flores que a gente vai ter de Catleia. Ela tá abrindo ainda. Já tá desse tamanhão. E esse é o vegetal que vai pra vocês. Olha aqui que bonita. Dois brotos novos, mais vários outros brotos aqui. E o valor R$ 65,90. Essa aqui tá fazendo um sucesso. É um sucesso de tão maravilhosa que nasceu essa cor. É um cruzamento de Rodrigo Suzuki com Yoshiko Suzuki. Ela é muito linda, pessoal. Muito linda. Esse é o vegetal que vai pra vocês. Olha que lindo. Esse broto novo vem a floração. E o valor dela é R$ 65,90 também. Aproveitando. Avisar vocês que o nosso estoque já foi todo reposto e preparado pro Natal. Depois a gente vai ter outra reposição só pro próximo ano. Então se você gostou de alguma, já adquira e já aproveita. Até porque a gente tá com um monte de promoções e benefícios especiais de Natal. Então já aproveita e já garante as suas orquídeas. Vou mostrar mais uma pra vocês, que é essa aqui. Que linda. Essa aqui, gente, dá muitas flores. Que é a Catlea Island Bloom in Selma. Esse aqui a gente vai ter um vegetal em idade de floração. Então nesse tamanho ele já começa a produzir as primeiras flores. Olha que linda. Muito, muito linda, gente. E o valor dessa R$ 39,90. Mini Song Petite. É a minha Catlea favorita. Então eu acho ela muito linda, gente. Olha aqui que linda. Ela é mini. Então o vegetal dela, adulto, ele é pequeno. Dá muitas flores e tem esses tons de rosa muito bonitos, gente. Muito alegres. Esse aqui é o vegetal. Ele é um vegetal mini, né? Então ele não cresce mais que isso. Já está adulto. Nesses brotos novos vem a floração. E o valor R$ 65,90, pessoal. Essa aqui, uma lindona que a gente tem também, é a Rodrigo Suzuki Laranja. Está um vegetal muito lindo, ó. Vai enviado para vocês. Esse aqui. Nesses brotos novos vem as flores. E o valor também R$ 65,90. Essa está muito linda, gente. Nossa, não tem como escolher a mais bonita dessa época porque são todas lindas. Que é a Prattum Green. Vocês viram o tamanho, né? E esse labelo rosa é maravilhoso. Olha esse labelo, gente. Que perfeição. E esse é o vegetal que vai para vocês, ó. Que lindo que ele está. E o valor dele R$ 65,90 também. Vamos ter uma pré-adulta muito bonita, semi-alba. Que é a Catleia Sheila Lautenbach. Olha que linda. Que ela é branca com um labelo colorido, né? Semi-alba. Esse é o vegetal que vai para vocês. Olha que lindo que ele é também. E o valor dessa R$ 39,90. Mais uma pintadinha. Cruzamento de chileiriana com o Cruzeiro do Sul. Esse é o vegetal que vai para vocês, ó. Uma Catleia já adulta, né? Nesses brotos novos. Agora, nessa época, ela dá as flores. E o valor dessa R$ 65,90. Essa maravilhosa, ó. Deu muitas e muitas flores. Que é um cruzamento de chunie com tachaoki. Bem amarela com esse labelão. Olha que linda. E esse é o vegetal que vai para vocês. Olha aqui que bonito também. Nesses brotos novos, né? Vem as florações. E o valor dele R$ 65,90 também. Para a gente finalizar, mais uma purpurata que está um luxo aqui no nosso orquidário. Está linda demais. Que é a Laelia purpurata sanguínea. E dela a gente vai ter três tamanhos diferentes. Vamos ter a muda. Olha que linda essa muda. R$ 34,00. Vamos ter pré-adulta. R$ 39,90. E vamos ter a adulta, pessoal. Só que ela vai enviada para vocês sem a floração. Vou mostrar essa aqui, mas ela vai sem as flores. Olha aqui que linda. Essa é a adulta. O valor dela R$ 65,90. Então a gente vai ter três tamanhos dessa maravilhosa. Vou mostrar de novo para vocês os brindes. E também a nossa planta especial. Mas antes, se você ainda não deixou o like, deixa o seu like. Isso é muito importante. Porque ajuda as redes sociais a mostrarem esse vídeo para mais pessoas que também amam orquídeas. Para elas garantirem também as lindas orquídeas neste ano e neste mês de dezembro que é tão festivo e especial. Vou explicar para vocês, antes de mostrar os dois de novo, como que funciona o sistema de pontuação. É um sistema de fidelidade. E a cada R$ 10,00 em compras, vocês ganham um ponto. Depois vocês podem ir acumulando esses pontos. Eles nunca expiram. Você pode trocar eles por descontos ou por produtos. Antes de você finalizar a compra, depois que você já fez algumas compras, você vai ter, por exemplo, 50 pontos. Você acumulou. Aí você pode resgatar esses 50 pontos por um produto ou por desconto lá no seu carrinho antes de você finalizar a sua nova compra. Então isso é muito bom, porque quanto mais compras você faz, mais pontos você ganha e mais benefícios você tem lá no site. Temos frete grátis também para algumas regiões do país. De acordo com o valor da compra, você consegue atingir o frete grátis. Estado de São Paulo, acima de R$ 150,00 em compras, o frete é grátis. Minas Gerais e Rio de Janeiro, acima de R$ 180,00. Paraná e Santa Catarina, acima de R$ 200,00. Goiás e Distrito Federal, acima de R$ 300,00. E a região metropolitana de Salvador, na Bahia, e a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, acima de R$ 200,00. O frete também é grátis, pessoal. E agora vou mostrar para vocês de novo, então, os nossos brindes e também a nossa planta do sorteio especial. Lembrando que o frete grátis e os pontos, eles valem todo ano lá no nosso site. Esses aqui é do especial de dezembro, que é de 7 a 14, tá? E as regiões que eu não falei que tem frete grátis, a gente envia também, a gente envia para todo o Brasil, pagando a taxinha do frete. Então, vamos começar pelos brindes, pessoal. Esses são especiais de 7 a 14 de dezembro. Se deixar para comprar depois, aí não vai ter o direito nem aos brindes, nem ao sorteio daquela orquídea maravilhosa. Bom, as compras acima de R$ 100,00, isso excluindo o valor do frete, ganha essa linda muda de catleia aqui, ó. Muito bonita, gente. Acima de R$ 200,00, em vez de você ganhar uma muda, você vai ganhar uma pré-adulta. Que é essa aqui. Olha que linda. Essa é uma catleia Reno Prado Crown. E acima de R$ 300,00, ao invés de você ganhar uma pré-adulta, você vai ganhar uma catleia espécie em idade de floração. Que é essa Leopold Marisqueira, ó. Muito bonita, gente. Então, são esses três brindes. Cada compra tem direito a um brinde, e esse brinde varia de acordo com o valor que você comprou, o valor que você adquiriu em nosso site. Já o sorteio, pessoal, ele é de qualquer valor de compra. Então, se você comprar um quarto adubo, ou se você comprar outras coisas, né, outros valores, você participa do sorteio. Todas as compras, então, feitas em nosso site, de 7 a 14 de dezembro, vão estar concorrendo a esta purpurata aqui. Esse é um cruzamento, né, como eu falei pra vocês no início do vídeo, de russaliana com mandaiana. É uma matriz, né, uma arquídea grandona. A gente não tem ela à venda, ela é da coleção do meu pai. E ele estará sorteando pra vocês 14 de dezembro, que é o dia do aniversário dele. Já deixo o convite pra vocês pra live, porque o sorteio vai ser feito ao vivo, né, e a gente vai ter uma live especial do aniversário dele, dia 14 de dezembro, né, pra sortear pra vocês, também pra mostrar maravilhosos produtos, né, e pra tirar todas as dúvidas de vocês de cultivo, deixo o convite às 4 e meia, vai ser a nossa live, 14 de dezembro é terça-feira, ao vivo a gente fica no Facebook e no YouTube. E, depois dessa, teremos uma outra live, que vai ser a última live do ano, 28 de dezembro. Então, teremos mais essas duas lives desse mês, e vídeos todos os dias por aqui pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, esse foi o festival de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no site, garante seus orquídeos, e qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp. Um beijo, e até o próximo vídeo.